Olá meus amigos invertidores, saudações a todos, aqui quem vos fala é o Jair Ribeiro, treino esportivo. Meus amigos, esse é o nosso próximo jogo de hoje, início da Premier League da Inglaterra, jogo que vai começar a partir das 13 horas e 30 minutos, desse dia 12 de setembro de 2020. Estarei fazendo investimento no mercado de Masguns 1.5 com proteção, a proteção é feita dentro do mercado correto, protegendo os resultados de 1 a 0 e de 0 a 1, com a possibilidade de lucro de 7,62% de nossa stake. Lembrando que é preciso pelo menos um gol na partida para ganharmos o nosso investimento. E também é preciso usar a calculadora adulte para fazer a divisão da stake nos mercados 1.5, 1 a 0 e 0 a 1. Beleza meus amigos? Boa sorte a todos, um forte abraço, tchau tchau, fiquem todos na paz. E aí